Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar da situação das propriedades fundiárias na China. Isso também é uma das sugestões de vocês no comentário anterior, então eu também acho que é um tópico bastante interessante, porque na China a situação de propriedade é muito diferente do Brasil. No Brasil e outros países, geralmente se você compra casa, apartamento, é casa e apartamento seu e você pode usar assim que você não vende, a casa é ainda seu, sempre é seu. Só que na China não é isso. Os apartamentos, casas construídas nas cidades, geralmente só tem a possibilidade de usar ao máximo 70 anos. Significa que mesmo você comprou casa, apartamentos, o terreno nunca é seu. Você sempre é aluga do governo. Porque na China, como é um governo socialista, comunista, a gente fala que a terra sempre é do governo. O governo tem todas as terras do país e você só pode comprar casa, significa que você mais ou menos aluga casa para você ter danos. Mesmo você comprou. Isso começou em 1978, quando a China começou a mudar a política, politicamente ficam mais abertos. Naquela época a China era pobre, então precisava de dinheiro, então precisa fazer um jeito de ganhar dinheiro e manter o governo funcionar. Então a gente estudou na verdade da época de Hong Kong, que Hong Kong fazia alugar terrenos para pessoas por 50, 99 anos. Então a China colocou 70 anos. Isso significa que casa, casa, terreno sempre é de 70 anos, mas casa que você construiu é sempre seu. Então não significa que casa também é do governo. Não, casa é seu, mas terra não. Terra tem 70 anos de utilidade. Isso também não significa que o momento que você comprou toda casa começa a contar 70 anos. Na verdade é que quem construiu essa casa, quando construiu essa casa, já começa a contar. Se você compra uma casa já antiga, ou um apartamento já antigo, você já tem muito menos que 70 anos de utilidade. Então isso é algumas diferenças. E se você mesmo mudar o título para outras pessoas, ainda não muda dessa realidade. Tipo, casa ainda tem, de momento que a pessoa comprou, tem 70 anos de utilidade. taxa. Mas como foi, começou tudo isso em 1978, até agora não chegou 70 anos. Então tem muitas, já havia algumas comunicações do governo que talvez quando chega a 70 anos, ainda nenhum desses apartamentos chegou a 70 anos. Quando chega a 70 anos, tem possibilidade de renovar, possibilidade de pagar uma taxa para renovar, mais ainda não tem uma lei concreta ainda. Então não sei, mais 20, 30 anos. Quando chega a 70 anos, espero que o governo possa ter uma nova lei para regular tudo isso, como para pessoas continuarem vivendo essas casas. É isso. Mas outra situação é do direito às propriedades rurais. Isso é, um pouco diferente com cidades. Antes a gente falou de cidades. A gente fala que terra as pessoas não podem ter. Então é tudo de governo. Mas tem duas situações. Uma é da terra diretamente controlada pelo governo. Por exemplo, uma pessoa na cidade construiu apartamento. Essa terra é do governo. Então você só tem 70 anos de utilidade. para quem comprou isso para quem comprou isso. Mas nas fazendas tem uma lei um pouco diferente. Porque muitas casas rurais, terrenos rurais, dessas áreas, a gente fala que as propriedades são dos fazendeiros mesmo. Então, por isso, por causa disso, a gente fala que essas terras foram autorizadas, o governo deram para fazendeiros. Então fazendeiros tem direito de utilizar esse terreno para sempre. Então, desses casos, quem construiu as fazendas e os fazendeiros usam esses terrenos para cultivar vegetais, ou fazer fazenda, né? O passo, né? Tudo isso assim. O governo fala que podem ter eternidade. que você pode ser dono para sempre. Por isso, muitos desses terrenos antigos de herança, de família, podem passar várias gerações e não tem nenhum problema. Isso é diferente com cidades, né? Também porque como a China é comunista e socialista, nosso país é fundado por causa dos apoios dos fazendeiros. Então, o governo da China sempre tem que dar um pouco mais de favor para os fazendeiros, né? Então, isso é um dos favores, né? Tipo, os brasileiros podem ter casas para sempre. Mas uma condição é que essas terras são propriedades dos fazendeiros, mas não podem usar essa terra para outras razões. Mas você só pode usar esses terrenos como cultivar para a razão da agricultura. Não pode consumir mais graças ou fazer para outras utilidades, né? Então, só podem cultivar vegetais ou outras coisas assim. Atividades de agricultura. Então, por causa disso, tem áreas na China já desolvindo, já ficou mais desolvido. Tipo, perto do Shanghai, as províncias mais ricas da China, litoral leste e sul, tem mais e mais pessoas compram casas nas fazendas. Porque desses terrenos são propriedades dos fazendeiros. Então, tem pessoas que fazem isso, né? Porque desses casos daí, pode ser eterno. Daí eles podem passar para famílias e nunca vai ter problemas. Mas isso começar é uma tendência na China. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas na China ainda moram nas cidades. Porque as cidades são mais desenvolvidas, né? Tem vida mais confortável. Então, já tem que começar a ter pessoas que tem medo dessa propriedade de 70 anos e não sabe como que vai acontecer depois. Então, falta 20, 30 anos para acabar. Então, muitas pessoas já começaram a comprar casas fora. Japão, Coreia, Tailândia, países perto, até os Unidos, né? Por isso, você vê muitos chineses comprando casas fora. Tem dessas preocupações também. Espero que você goste desse vídeo. Espero que eu expliquei claro, né? Até a próxima. Obrigado. Tchau.